Eu vim aqui fazer essa toma aqui no Da Vinci, começa abrindo o negócio Fusion e bota os bonequinhos no lugar. Nossa, isso que eu tô fazendo no Da Vinci é terrível. E aí você bota os bonecos no lugar, tem que ter a sua ideia, assim, o concepto, né, que eu fiz em ordem errada, agora eu sou de trás, tá na frente. O caso é os bonequinhos batalhando que nem a Guerra Civil. Deixa isso separado. E a fonte é sempre um inferno pra achar. Onde fazer a termina no Da Vinci é que consigo animar depois. Se a gente fazer é que você resolve. Pois é, o Da Vinci resolve. O ruim é que eu não tenho os efeitos que eu quero. Não sei por que eu gostei tanto desse efeito, que eu acho que nem foi pra Thumbif, não. E aí eu peguei um fotograma direto do vídeo pelo Da Vinci e ganhei logo de terra lá, tá? E aí esse ficou nosso Nodes. E nossa colorização, isso aqui é importante fazer, né?